Ela só gravou, não, tudo bem. Tá frio aqui, não tô aí, tudo bem. Olha lá, olha lá, olha lá. Minha! Que bonitinho, meu carinho. Que alérginha, nossa. Olha só, maninha. Bela, não, não, um close na cama, bem arrumado. Na cama, bem arrumada, Bela. Olha ali, um close, um close. Bela, não, não, ó. Tô em pé, tô em pé. Nem pra Bela, não, não, não. Não, 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 não. Eu não amarelo, Bruno, não, não. Vinha aqui. Vou sem própria bebê, diga. E eu tô com uma canseira bem longe. Chega. Chega. Não, não. Pronto, já fiz a comida. Não, já falo. E agora vamos na fiesta. Tcharam. Vamos ver aí, minha bebê. Vamos fazer um teatrinho aqui. Tcharam. Vamos fazer um teatrinho aqui. Uh, uh, uh. CH. Pera cá! Agora! A gente deve ser de chaves de salsas bem, que me desse nesse dia. Que os teus pés maravilhosos, mensuais, sexo! É! Com cheirinho bom! Tudo bem, agora quem vai ser o jovem do Brasil? Eu vou ter essa camela molinha, que duro! Não tem problema de coluna! Obre a porta, Maria! Que eu não abro, não! Você vai fazer a peleira, vai tu na tua... Nessa vez! Vamos cantar, Giante! Eu sei que rir! Eu te dei uma rosa! Como é que canta? Canta aí! Dá aquele olhar sensual pra ele! Assim, ó! Assim, ó! A gente tá bom! Pra lá, não! Pra lá, pra fora! Pra lá! Nasci, nasci, Giante! Pra fora! Ei, ei, ei! Boa boa! Eu vou ter uma casa de família com você mesmo, filantismo! Me deixe, Giante! Faia! 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 Não faia! Não faia! Não faia! Ih, não pere! Não faia! Cara, agora, se você tirar agora sete, eu te cubro no tomando! Ah, caralhocinha, cara! Eu não sei o que você tá! É comigo, Sérgio! Tá! Não faço o cujo de ser que sumiu! Não sei quando você já vai ter conta! Faça! Faça a mão! Faça a mão, faça a mão! Faça a mão! Pé, ás. Cinco! Gato! Sai daqui! Sai de mim! Que caramba você era! Não quero! 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 Não quero ficar aqui e dar uma voltinha! Esse aqui já é meu! Não busquei! Tchau, Erosife. Que divertida. Uo, amor! Muita decida! Vai, mas eu era. Eu tinha, mas eu era. Eu era. Ai, eu era. Tchau, uma carona! Tchau, carona! Tchau, carona! 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13! 5, 6, 7, 11, 13. 3, 2, 3, 2, 1! 3, 2, 3, 2, 1! Coranja, buscada! Coranja, buscada! Vamos agarrar o outro. Paula, tu tá chegando só. Eu tô pra ver, eu não queria. Vamos ver o outro. Eu tô aqui, tia! É! Aquela escadinha que tinha uma bolinha pra ligar lá. Eu não. Ah, eu preciso ficar pulada. elão parece que a gente deveria. Olha ali. Sou presa herança pela pura. Eu vou ligar lá. Eu hijos, filho, Ratheron کہou. Eu não acho quedetão mais, Eu vouults para ver quantos. Mas vamos aproveitar! Olha a coisa! Cara. Deixar o seu som não! Vou em cima! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Um, dois, três, quatro... Tá, vai, vai, vai! É o quê? Eu quero isso! Não, oi, dá com o brilho! Chega, chega! Olha só! Olha a Paula! Vai filmar! Calma, calma! Eu sei que eu sou linda, mãe! Olha a Paula! Olha a Paula! Olha a Paula! Vocês são meus sonhos, vocês davam 7 na cabeça! Não, eu falo aqui do seu lugar! Posso fazer? Não, claro que não! Vamos logo aí, Paula! Olha quem fala de rir! Não! Não, 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 não! Se mesmo eles soubessem descer isso aqui! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! 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 Agarra minha de mulher que para! Suruba! 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 Certei! Não! Cê pegou os bichos! Aí, ó! Capa! Não, tá falando! Não teve graça! Para! Espelho! Espelho meu! Armário! Armário! Vídeo! Vídeo! Vídeo music! Vídeo cantor! Vídeo show! Vídeo dança! Vídeo! 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 Vídeo maker! Vídeo o quê? Vídeo o quê? Vídeo o quê? Vídeo dos caloros! 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 O irmão de Érica Não sei Não sei como eu Fala, fala, como é que é? Fala, não pode falar com isso, bota a barra na porta Eu não, Alu O cara, que é? O cara é que é? Eu O cara é que é? Não, o cara é que 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 é a Mãe É o que eu canto, tá? É o que eu canto. Ui! Quatro... Cor, cor. Boleado. Boleado. Ah, sete! Naip, canastra, trinca. Seis! É, quatro... Cato, quatro... Ei, não tem praia, não tem. Quatro, quatro e pro real. Quatro, quatro e pro real. Ai, vai, ai. Um. Ai, vai, ai. Dois, nada, três. Quatro, quatro, tigre. Um. Quatro reais. Quatro reais. Mas que bom, mãe. Não, filha. Até agora, filha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, vai, vai. Não, não. Vai, vai, vai. Não, não. É o que acabou? Não, não. Não, não, não. Não, não. Pera aí. Só um vídeo prazer. Não, velho. Não acabou. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aqui, olha que bonitinho Aqui é o banheirinho Não, Nacif não é rico não, né? Bobagem, imagina se fosse Deixa eu ver minha mágica Esse quarto aqui também é quarto de hóspedes De hóspedes, se eu tenho Mas você não tá dormindo aqui Aqui é quarto de hóspedes, por enquanto É quarto de Nacifes, só que ele não tá aqui não Ih, vem cá, vem cá, vem cá Quem é? Que lindo, gente, olha ali Olha que lindo Vem mostrar o banheirinho Mostra o banheirinho Olha o banheirinho de Nacifes É, banheirinho de Nacifes Banheirinho de Nacifes Vambora Mas não é que eu vou falar de filmar, né? Vou botar lá fora Tá bom Mas não é que eu vou falar de caro no Nacifes Mas não é que eu vou falar de ra though Pra mim, porque eu vou falar de paro no Nacifes O banheirinho de Nacifes Não vale a pena, a Anitta é uma das coisas ali atrás, e a Nilce é uma das coisas ali atrás. Dá um sorriso, não. Me dá um sorriso aí, minha filha. Me dá um sorriso aí, poxa. O que é que a Anitta é uma das coisas ali atrás, e a Anitta é uma das coisas ali atrás, e a Anitta é uma das coisas ali atrás. Eu adoro vocês, a verdade é a graça. Me deixa bem a atenção, tá? Olha bem isso aqui, tá? Amo ele, tá? Amo! Olha só a coisa maravilhosa! De Carol, de Carol! Não! E não pode deixar sua mãe ver lá, Anitta. Olha que pode! Quanto é que ela tem? Ele vai ver, não tem que ver, Mãe, não. Não sei, né? Isso aqui é meio longão. Não é ruim. Não é ruim. Só um pouquinho. Graça bem essa louro aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha só o cabelo. Olha só o cabelo, é parafina. Soninho puro, tá vendo? Coloca mais para trás. Aqui, olha. Isso aqui, louro, assim, é tinta pura. Soninho, oxigenado, tá entendendo? Só essas merdas, assim, que só ela passa, né? Lia, não dá uma olhada, filha. Coloca na frente, puto. Vé, filha, sem tirar o cabelinho. Tcharam! Olha lá, que graça! Ah, vai! Ah! Só não tem isso, Mãe. Vai parar de me aludar, não? Tá me aludando muito, sabia? Chega, meu irmão. Eu quero que chegue. Cri de mim, no gó, na porta. Agora, a garota mais aqui, que exige! Agora, o gó. E aí, garota! O mandrinho vai! Ótimo! Deixa eu deixar a função, não. Não tem. Igual o jásco. Não tem um negócio com a louca. Ai, amor! A louca. O fone de sabão. Só mais três passos de dente. O que eu já fui olhar. A louca também. O que é que você vai fazer perpétuo? Você soltou o meu. Os quatro presentes eu... Ah, 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 ah! Ah! Saiu! Vamos lá! Não, cara, se eu estivesse fazendo... Vai! Vai! E olha, uma vez que eu acordei comigo, eu dormindo, eu acordei aqui. E olha, uma vez que eu acordei comigo, eu acordei comigo, eu acordei comigo, eu acordei comigo. Eu acordei comigo, eu acordei comigo. Eu acordei comigo, eu acordei comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL